Fica em emoção e detalhes, e somente mesmo tem essa condição de gostar da verdadeira história de Deus. E se sente, vamos no Coro Federal, Preparatória Brasil! A escola desfilará em continência o comandante da escola preparatória de cadetes de exército, ao som do dobrado, saudade de minha terra. De autoria do sargento Luiz Evaristo Bastos, e romperá a marcha cantando a canção, Fibra de Herói. Música 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 Brasil! Brasil!